Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Polinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto Sacerdote, estamos indo para a parte 14 E vamos lá então, o que aconteceu? Eu passei a noite de ontem, no caso o dia de ontem, comprando o item da constelação Porque se eu fosse comprar isso tudo, ele estava faltando só algumas partes aqui do escudo Mas se eu fosse comprar isso tudo no cast, ia dar um dinheiro da porra Só para vocês terem uma ideia Deixa eu chegar aqui na constelação Deixa eu quitar essa aba aqui Eu preciso de 66 peças de cada Olha só isso Eu ia gastar quase 20k em cada Tirando o coração Onde é o coração? Onde é o coração? Eu preciso de 440 Só 250, dá 50k de cash Então, já que aqui é o servidor 1, aqui você consegue comprar as coisas Então eu acabei comprando em uma quantidade considerável Então, vamos dizer assim que a gente vai dar para dar uma adiantada bonita Bonita Na nossa constelação Eu comprei algumas coisas também, que estavam à venda Eu achei barato, muito barato Cadê? Aqui, que é o super talismã Comprei em uma quantidade também maneira Maneira mesmo Olha quanto de super talismã eu comprei Bem capaz de a gente conseguir deixar x Porque a gente precisa, se não me engano Acho que de 55 Acho que é 55 Não, é 40 vezes 10 Ou 40 vezes 9 Olha, 40 vezes 9 360 para cada parte Aqui, olha Tem meio aqui na frente Deixa eu ver onde está Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Para gastar mais uma grana ferrada Então, já que tem essa opção de você comprar no Gold Pelo menos se você estiver jogando no S1 Desculpa gente Eu ainda estou com sono ainda Então, vamos lá então Eu vou focar primeiro No amuleto Que é o que tem na cidade Então a gente vai fazer ele primeiro, tá? Então vamos lá Primeiro síntese Cadê o amuleto? Vamos fazer dois dele Um Dois Isso Constelação Despertar Um Dois E agora a gente vai fazer uma fusão Agora a gente vai clicar aqui E vai clicar em amuleto E a gente vai começar Esse primeiro aqui Só vocês tem uma ideia Ele dá 60 de 10 na cidade Agora vamos começar a fazer o resto Isso gasta um Gold Meu irmão Que nossa É de doer o É de doer o fiofó Nem sei se eu vou ter o Gold suficiente Para deixar Deixar X Ou talvez Não vai dar não Vai me faltar 15 15D Ó Me faltou 14D Para deixar full Mas olha só Ele aqui que dá Só aqui nessa pontinha aqui Dá 150D Deixa eu ver se tem alguém comprando alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Útil Que vale algum dinheiro Tem isso aqui Deixa eu ver se alguém compra Vendo PN Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro desse negócio aqui Que vale alguma coisa Esse aqui cada uma vale 15D Vai que alguém compra Enquanto isso Eu Partindo disso na verdade Eu também botei para comprar umas varinhas de soquete maior Caramba Eu comprei varinha para caramba Não está aqui não Ah comprei 500 Que é para que Deixa eu ver se meu Tá Está aqui Eu abri as caixinhas de hoje Não veio Ah é verdade Eu também tenho algumas pedras da sabedoria que eu acabei comprando aqui Acho que foi por causa delas que eu fiquei fodido Cada menina 1D Fiquei emocionado e comprei 250 Então vamos lá Vou clicar aqui Vou usar a primeira vinculada E agora vou usar as Pronto Acho que aqui já está o Uma coisa de sobrar eu revendo Pronto Deixa eu botar aqui na tecla de atalho Caso Eu preciso de mais É só clicar na tecla de atalho Eu já estou na ancestral Acho que a última é do caos Não tenho certeza Mas vamos lá Essa aqui foi a última Menos mal Não é a última não Ah caótico Acho que essa aqui que é a última É só clicar na tecla E aí, essa aqui é a última. Ainda a mim sobrou de 67. Bom, pelo menos a gente deixou mais um sistema a foco. Deixou aqui, deixa eu ver cadê meus purificados, quanto que eu tenho. Em 149, não sei se vai dar, mas vamos lá, né? Ah, é verdade, tem que fazer outra coisa também. Pera aí. Cadê o pacote? 150 cupons. É esse aqui. Eu dei uma sorte, eu peguei mais uma montaria fantasma, agora só preciso pegar os itens. Pra fazer mais um Leviathan e assim ter três montarias. Aí no caso, a foto tá voltando só uma mesmo. Eu entrei em contato com o fórum e parece que eu não vou conseguir a primeira recarga. Eu vim aqui, ó. Não vou conseguir a primeira recarga. Vou ter que fazer uma pequena recarga de 20 reais. Pra poder tá liberando, pra poder pegar na quarta montaria. Entendeu? E assim a gente só precisa fazer a fusão mesmo. Então, eu fiquei bem triste com isso. Mas fazer o que? Acontece. Ah, deixa eu ver o que eu ia fazer. Hum, é, homensitise. Gemas. Gemas vinculada. Hum, opala. Eu preciso de nove a princípio. Isso aqui. Vou tirar aqui o anel. Não, cadê? Só que tá. Vai pra cá. Não, você vai lá pra lá. E você fica aqui. Isso, aqui, pronto. Hum, aqui. Vou dar mais um clique. Pronto. Agora eu faço três dessa. E depois, por último, faço uma imaculada. A gente precisa, no total, de muitas. Só que, só no equipamento que fica visível, a gente precisa de nove. E mais quinze? Não. Quatro, quatro, doze. Dezesseis, velho. Mais dezesseis pra constelação. Aqui, pronto. Já fiz a primeira imaculada. Vamos lá. Aqui, tá. Bonito. Bom, aqui a gente precisa de nove. Nove, nove, dezoito, vinte e sete. Vamos lá. Vinte e sete. Vinte e sete. O que aí fica mais fácil calcular dessa forma. Nossa, que sono, meu irmão. Nossa senhora. Tem que acordar se eu todo dia horrível, meu irmão. Então, estuda. Estuda pra caralho, meu irmão. Pra tu não tem que acordar todo dia às seis horas da manhã. Que sono da porra. Eu realmente fiquei na expectativa de... Lógico que eu... Hoje eu acabei pegando a moto fantasma. Uma puta ajuda, lógico que é. Só que eu fiquei um pouco na expectativa de, de repente, pegar algo melhor. Entendeu? Não que seja... Não que pegar a moto seja ruim. Mas eu queria pegar, além da moto, mais alguma coisa boa. Mas fazer o que? Não acontece. Pronto. Quase acabando aqui. Isso. Agora aqui a gente faz nove. Bonitão. E por último, não menos importante. Pelo contrário. Fazer três imaculadas. Uma. Dois. E três. Pronto. Agora sim. Pronto. Bonitão. Agora a gente tem que fazer... Vou tirar daqui. A gente... Ó. 540 de dano crítico. Tá? Ficando razoável. Eu realmente queria muito deixar essa aqui X. Eu não tenho o costume de fazer isso. Eu gostaria de usar todo o gold possível do chá. Mas eu tenho gold em outro chá meu. Entendeu? Então eu vou pegar um pouquinho de gold lá. Só pra gente poder fazer isso aqui. E depois eu vendo alguma coisa aqui. Reponho lá. E é como se você estivesse pedindo dinheiro emprestado pra alguém. Entendeu? Eu não aconselho. Porque... Vai lá. Vai que você não paga. Não sei qual é o teu estilo de vida. Mas... Eu vou fazer aqui. Pera aí um minuto. Já vem. Pronto, gente. Voltando aqui, tá? Pegar uma graninha aqui. Só pra gente completar o... A constelação aqui, tá? Vamos em fusão. Pronto. Agora a gente faz a X. Pronto. Agora sim eu tô feliz. Aqui eu fizemos a X. 160 de tenacidade. Porra, isso é bom pra caramba. Eu não tenho... Eu não sei se eu tenho item aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas eu não sei se eu... Cristal do dragão. Eu não sei se esse cristal raro dá pra encantar. Mas acho que não dá não. Deixa eu ver se eu tenho no baú. De repente eu guardei. Não, não tenho não. É, isso aqui depois a gente compra. Dá um jeito aí. Não sei. E tenta comprar. Show? Show. Então vamos equipar o nosso primeiro item da constelação. Pronto. E desta forma a gente termina esse vídeo de hoje. Pegamos aqui quase 3 mil de tenacidade. Isso dá um bom up. E mais pra frente a gente tenta pegar os outros itens de constelação. Ok? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Lembrando que a gente chegando a 600 inscritos tem sorteio de conta. Então se inscreve aí para dar moral para o canal. Ok? Se dá uma moral para o canal, eu dou uma moral para vocês com sorteio. Show de bola? Olha o galerinha. Partiu. Fui.